Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, a gente já cobriu muita coisa bizarra e é claro, muita coisa idiota aqui na Central e diversas empresas. Mas olha, a Blizzard hoje tá passando do ponto. Eu acho que eu nunca vi um absurdo tão imbecil, tão idiota e tão, sabe, fora do padrão quanto o que a Blizzard fez hoje. Galera, eu não tô acreditando no que tá acontecendo, mas realmente a Blizzard está proibindo, está banindo e não está permitindo que as pessoas façam o símbolo de ok com a mão, velho. Você tem noção disso? Eles estão metendo o pau em streamers e pessoas que estão indo na Overwatch League, a Liga de Esportes da Overwatch, simplesmente por eles fazerem ok com a mão. E eles estão dizendo que fazer ok com a mão é um símbolo de supremacia branca. Mano, que porra é essa, Blizzard? Vocês comeram merda? Vocês estão loucos? O que que tá acontecendo, mano? Galera, quem fala com vocês é o Lion e hoje é o White e a gente vai tentar explicar esse absurdo, esse retardadismo que tá rolando na Blizzard, velho. Não tem outra palavra, velho. Isso é um absurdo. O que tá acontecendo, mano? Cara, eu não consigo entender a que ponto chegou essa empresa, velho. Parece que eles não se preocupam mais com os jogos, eles se preocupam agora com o que as pessoas estão fazendo nos seus gestos. Se eu fizer um símbolo pra alguém e a Blizzard não gostar, achar que é uma ofensa, achar que é um sinal de supremacia branca, eles vão me proibir de fazer isso lá no Overwatch League, vão me proibir de fazer isso numa streaming de Overwatch ou de outro jogo deles. Então, a que ponto chegou? Por que vocês não estão se preocupando com o jogo de vocês? Isso é patético. Isso é ridículo. A Blizzard tem tanto funcionário incompetente hoje em dia que tá difícil gostar dessa empresa, velho. Sério, eu tô ficando com nojo da Blizzard recentemente, velho. Mano, é um absurdo. Pra vocês entenderem essa história, recentemente tava rolando uma entrevista com um dos jogadores da Overwatch League, né? E aí, ali no fundo ali da stream, a gente consegue ver que alguém fez um símbolozinho de ok com a mão, velho. É literalmente fazer ok. Mano, não, não, ó... Tipo certo, ok... É ok, velho. Não tem, ó... Qualquer pessoa com um neurônio consegue entender que isso é um símbolo de ok. É você ligar os dois dedos, o dedão e o indicador, levantar os outros dedos e falar Ok, beleza. Isso é um símbolo de ok, mano. É um símbolo de da hora, tá bem no ponto, beleza, fechou. Mano, não tem outro significado pra esse símbolo, certo? E aí, a Blizzard foi lá e falou que esse fã não podia fazer esse símbolo. Porque era um símbolo de associação com supremacia branca. E ele tava fazendo isso na stream da Overwatch League. Cara, isso é um absurdo. A gente pesquisou aqui, a gente viu o que acontecia. E o que acontece, aparentemente, as pessoas não podem fazer esse símbolo desde a última temporada da Overwatch League. Tá ligado? Já faz uma temporada inteira que as pessoas não podem fazer isso, que a Blizzard tá falando pras pessoas não fazerem isso. Mas só dessa vez que... Que a galera ficou sabendo, né? Que ficou caindo na imprensa, tá ligado? E olha que absurdo, velho. A gente vê aqui um post no Twitter de uma pessoa que marcou o Overwatch League falando Quem foi o lixo humano que fez o símbolo de supremacia branca durante a entrevista com o DK? Eu espero que ele seja banido de entrar em qualquer partida futura. Hashtag racismo. Ridículo, velho. Hashtag Overwatch League 2019. Velho, isso faz algum sentido? Não. Não, velho. Agora, o que acontece? Eu vou explicar pra vocês Por que que tem alguns seres humanos que estão querendo ligar esses dois símbolos. Olha, essa história me fala se era uma história mais retardada do mundo. Em 2017, o gesto OK foi o centro de uma piada, de uma brincadeira online, de culturas de memes da direita extrema, certo? Vindo de anônimos supremacistas brancos que estavam postando mensagens no site 4chan. E nesse site foi reportado pelo jornal The Boston Globe que os usuários estavam indo no 4chan e flodando, spamando, tanto no 4chan quanto no Twitter, clamando que o símbolo OK é um símbolo de supremacia branca, parte da operação OKKK, que é tipo Ku Klux Klan, OKKKK. E eles estavam tentando associar esse gesto de OK com a supremacia branca, falando que os três dedos levantados pra cima significam W. Olha a lógica, que imposta é essa? Três dedos pra cima é um W, e o círculo que você faz é um P, tá? E aí isso significaria W, P, que é White Power, Poder Branco, supremacia branca. E aí membros da direita extrema começaram a zoar e utilizar esse símbolo no 4chan como símbolo de supremacia pra zoar. Só que assim, ainda é ambíguo se isso está sendo utilizado ou não por membros da supremacia branca pra se comunicar. Ou seja, eles não têm, até hoje a gente não sabe se realmente supremacistas brancos de verdade, pessoas que realmente são racistas, estão utilizando o OK como meio de comunicação. Ou se é só um meme, né? O que tudo indica é que é só um meme, velho. Que a galera estava usando pra zoar e acabou a galera achando que era isso mesmo, entendeu? Sim, e aí a Blizzard não sei porquê, a Blizzard comprou essa briga e realmente quer banir o símbolozinho falando que isso é realmente um símbolo de supremacia branca. Sabe o que me deixa puto, velho? É que assim, como a gente estava conversando antes, esse símbolo, uma minoria no 4chan estava fazendo esse símbolo, falando que era a supremacia branca. Só que o planeta inteiro usa esse símbolo pra dizer que é OK, tudo certo, né? Beleza. Tá OK. Então assim, vamos trocar o símbolo, vamos mudar o significado dele, vamos usar o que a minoria tá usando, tá? Vamos esquecer que o mundo inteiro usa como OK e vamos dizer que agora é White Power. Cara, qual o sentido disso? Qual que é o sentido? É tipo dizer pra você que, sei lá, o dedo do meio, as pessoas agora estão usando o dedo do meio pra dizer eu te amo. Só que são três pessoas. Eu e a minha família estamos usando o dedo do meio pra dizer eu te amo. Agora o mundo inteiro vai ter que usar o nosso significado, porque o mundo inteiro usa como vai tomar no cu, mas assim, só porque uma minoria usa, agora vamos mudar o significado. Cara, isso é ridículo, velho. É ridículo. Isso é um absurdo. E outra, pega a porra da foto do Zenyatta no jogo, ele tá fazendo a porra do White Power então, Blizzard. O Zenyatta vai tirar o Zenyatta? E aí, vai banir o Zenyatta também do jogo? Quando é que o Zenyatta vai sair do jogo então? Vocês vão tirar do jogo amanhã? Porque essa porra tá fazendo o mesmo sinal, velho? Não, isso é simplesmente um absurdo. Mano, eu não preciso, ó, eu realmente não preciso tá falando isso, mas eu vou ter que assegurar, né? Porque é internet, né? A internet tem gente pra tudo. Então, galera, ninguém aqui na Central é racista, ninguém aqui é supremacista branco, tá? A gente começa com isso. Vamos deixar isso bem claro, né? Porque vai ter gente que vai falar merda nos comentários, não sei. Mas ninguém aqui se importa se você é branco, se você é negro, se você é rosa, velho. Eu tô cagando pra sua cor. A gente acredita em respeito em seres humanos. Você merece o seu respeito por quem você é. Eu não tô nem aí pela cor da sua pele, velho. Eu te respeito igual. Agora, vamos falar a real, galera? Não é porque três pessoas foram lá no 4chan e falaram uma merda dessas que a gente vai levar uma coisa dessas a sério. É o que o Ed falou. Ah, três pessoas foram lá no Twitter e falaram que mostrou o dedo mesmo em blu de amor. Agora a gente vai ter que se adaptar a essas regras? Por favor, né? Não, pode não. Para de falar merda, mano. Isso daqui é merda, mano. Isso daqui é galera da Blizzard que não tem mais o que fazer, velho. Não tem mais o que fazer. Fica enchendo o saco picuinha, mano. Eu nunca vi um absurdo tão idiota. Isso daqui é idiotice. É falta de fazer... Ao invés de ficar falando essas merda aí, por que que não vai lá e cancela a bosta do Diablo Mobile e faz uma merda de um jogo pra PC que a galera tá pedindo? É. Por que que não vai lá e faz uma porra de uma atualização pro Overwatch pra gente poder jogar um evento decente? Não, não. Por que que você não balanceia os jogos aí que vocês precisam? Não, não. Por que que vocês faliram o Heroes of the Storm e não conseguiram manter, né? Não. Por que que o World of Warcraft tá fudido lá e isolado e esquecido? Que teve uma atualização aí depois de não sei quantos anos e ainda foi um fracasso. Por que vocês não começam a fazer um trabalho decente em questão de jogos e parar de incomodar na questão de meme? A prioridade deles não é mais fazer jogos. Agora encheu o saco de fã, velho. Essa prioridade... É isso que a Blizzard se tornou em 2019, velho. Eles não administram mais jogos. Eles tentam administrar a comunidade e fazem um belo de um porco trabalho por trás disso, né? E olha só, a pessoa que fez o símbolo de OK lá na Overwatch League era o Steel Trainer, é o Ty, Steel Trainer. E ele teve que postar indo, postar no Twitter que ele era o cara que fez o símbolo e ele se sente muito por ter feito isso porque ele não sabia o contexto por trás desse símbolo. Os fãs têm usado esse símbolo durante toda a temporada, mas só agora eles ficaram sabendo que isso é uma coisa inaceitável e eles pedem desculpa falando que não vai fazer mais isso. Não, mano! Você não tem que pedir desculpa, velho. Na moral, as pessoas não usam esse símbolo pra falar de supremacia branca, velho. Ninguém fala de supremacia branca com esse símbolo, velho. A gente usa esse símbolo porque é um meme. Porque é tipo um OK. É tipo um bem no ponto. É um meme só simplesmente falando, beleza, OK. Não, e baniram também o sapo lá, o outro meme, esqueceu? Mano, anteriormente a Blizzard também baniu o uso do Pepe the Frog, esse meme do sapinho, dentro do Overwatch League, porque eles estavam associando esse símbolo com os nacionalistas brancos e grupos de ódio. Você tem noção disso? Tem noção? Eu sempre achei que esse meme era parecido com o Lúcio, velho. Não, ele é um sapo depressivo, só isso. Aí a galera meteu o Lúcio no sapo depressivo. Então, eu achei que o meme era o do Lúcio, tá ligado? Era por isso que eles usavam. Não, mano, é literalmente Pepe the Frog, é só um sapo, é o meme do sapo, tem vários memes do sapo. E aí, a Blizzard, né, a galera falou que existem nazistas e supremacistas brancos que usam esse símbolo com o propósito de espalhar o ódio. Só que a realidade é que a maior parte da população mundial, todo mundo, todo o planeta Terra, usa o símbolo do sapo do Pepe the Frog como um meme, velho. É um meme de tipo, ai, depressão, ai, eu me sinto mal. Tipo, mano, é literalmente só um meme. Tá ligado? E aí, a Blizzard tá comprando a ideia de que isso é um símbolo de nazista. Na moral, velho, que porra que vocês tão fazendo, velho? Quem são os retardados que estão administrando a Blizzard? Na moral. Quem são as pessoas que estão administrando a comunidade? Vocês não tem o que fazer, velho. Vocês não tem mais o que fazer, velho. Vocês realmente acham que isso tem alguma coisa a ver... Sabe qual que é o pior, White? Tanto o sapo, tanto a porra do sapo, quanto o símbolo de OK, não tem nada a ver com supremacia branca, nem racismo, nem nada, correto? É só um meme, não é? Certo. E aí, quando a Blizzard faz uma merda dessas, quando a Blizzard faz essas bostas, a Blizzard tá comprando briga e assumindo, e na perspectiva da Blizzard, os caras que falam que isso é supremacia, tá certo, tá ligado? Ela tá aceitando que esse símbolo é de supremacia, quando ele não é, velho. A gente não pode pedir desculpa pra essas merda, porque eles estão errados. É tipo uma empresa gigante falando isso, velho. Mano, é tipo, eu sou da Blizzard, eu falo, o céu é azul. Não, não, peraí, peraí, melhor ainda. Tem gente que fala que a Terra é plana, não é? Sim. Aí a Blizzard vira e fala, então gente, a Terra é plana. Não pode falar que é o contrário, porque tem gente que acredita que a Terra é plana. Mas é uma minoria, né? Mas é uma minoria. Só que a Blizzard falando isso, ela tá falando que aquela minoria louca tá certa. Ela tá fazendo exatamente isso, velho. Ela falando que esse símbolo são realmente de galera supremacia, ela tá aceitando a realidade e falando pros fãs, velho. Nossa, velho, eu queria muito que a Blizzard voltasse a ser o que ela era antes, num tempo atrás aí, velho. Não, nunca mais... Nossa, não dá não, velho, não dá não. Nunca mais vai voltar, velho. A Blizzard já era, mano. Olha isso. Olha a prioridade dos caras. Overwatch morrendo, decaindo. World of Warcraft também tá indo pro buraco, velho. Heroes of the Storm já fechou. Fala de supremacia branca aí, mas quando o jogador aí brasileiro é racista em campeonato, não tira o cara do competitivo e deixa jogar a Copa do Mundo, né? Não, legal, eles estão banindo esse símbolo aí de supremacia branca aí na Overwatch League, mas quando o Lico, jogador da Copa do Mundo que representou o Brasil na Copa do Mundo, chamou o cara de pretinho favelado, né? O cara é racista? Não aconteceu nada com ele, né? Ele e vocês não fizeram nada. Agora, quando o cara vai lá e faz um ok com a mão, vocês banham. Vocês são um bando de hipócrita. Eu tenho nojo de vocês. Na moral, vocês não prestam pra administrar nada, velho. Vocês não conseguem administrar jogo, vocês não conseguem administrar comunidade. O que vocês estão fazendo aí, velho? O que vocês estão fazendo? Pede as contas e sai, velho. Na moralzinha. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, velho. Vocês não... Não. Na moral, eu nunca vi uma notícia tão absurda e retardada e burra na minha vida vindo da Blizzard. Isso daqui é simplesmente decepcionante, velho. Isso daqui é decepcionante e é triste ver a prioridade dos caras. Os caras deviam estar consertando o jogo, os caras deviam estar fazendo o jogo decente e deviam estar parando de demitir 800 pessoas. Mas não. Eles preferem ficar aí falando de supremacia branca na Overwatch League. Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse absurdo da Blizzard aí, bostejando, tá? Nas redes sociais. Deixa a sua opinião e me fala. Você realmente acha que isso é um símbolo de supremacia branca e de nazista? Na moral, eu quero ver o que vocês têm a falar disso. Então, deixa a sua opinião nos comentários. E, é claro, se inscreva aqui na Central pra saber, né, ficar de olho nas últimas novidades do mundo dos games. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.